Salve, amigas e amigas, tudo bem? A onda do Grobovich atacou agora todo mundo, boa parte do povo brasileiro, agora olha com atenção para o jovem Paranaense e fica se perguntando se ele realmente tem alguma chance de entrar na Fórmula 1 no ano que vem, caso ele consiga confirmar essa boa campanha que ele vem fazendo até aqui na Fórmula 2. Só que não é, tem uma situação aí que não é só um problema dele, é um problema que a gente tem que ver de um modo mais amplo que até afeta também o pessoal das academias, que é a falta de vaga na Fórmula 1. A Fórmula 1 nos últimos tempos tem poucas equipes, teve uma renovação grande de pilotos e também a gente tem que colocar uma situação que houve também um aumento, digamos assim, da vida útil de pilotos. Você vai colocar, por exemplo, não só o Hamilton, ainda com muito vigor, o Alonso também fazendo um bom trabalho aí aos 40 anos e gente que entrou nova por muito tempo na categoria. Você vai pegar, por exemplo, o caso do Vestap, que ele está com 25, 25 vezes, vai estar na oitava temporada. Então, tem isso, esses fatores todos vão se consolidando e você não tem espaço para jovens pilotos. Então, você pega, por exemplo, como é o caso, vamos citar da própria Red Bull. A Red Bull hoje, ela tem cinco pilotos ali na Fórmula 2. Ali o Vips, o Lawson, o Taruvala, Rauer e o Yuasa. Só que, por exemplo, o Vips e o Lawson já estão ali, digamos, no último patamar. Inclusive, o Vips andou em Barcelona, o Lawson testou a Alfa Tauri em Abu Dhabi no ano passado. Só que não está com perspectiva. E o que se fala é que talvez, se o Ricardo saísse ou o Vettel fosse embora, o Gasly poderia ir para a McLaren ou para a Aston Martin e se abriria esse espaço. Ou até mesmo se fala, ah, o Drogovic indo para a Aston Martin, essa situação toda. Mas, nesse xadrez aí, você não tem, por exemplo, para a Red Bull você não teria, o espaço que teria seria esse. Porque o Tissumando até está merecendo ficar, ele está fazendo até aqui uma temporada muito bacana. Pelo menos o que ele está fazendo até aqui está merecendo permanecer. Então, é mais uma situação. Então, você pega, por exemplo, o Pini também com, como é que quer dizer, aconteceu com o Piastre, que ganhou o campeonato do ano passado e não teve chance. E o Zul, que chegou atrás dele, por conta de dinheiro, entrou lá na Salve, que também tem o teu Porsche como um dos seus pilotos. Então, você vai vendo que assim, não basta ter talento, não basta ter só parte da academia. Como, por exemplo, o Nick De Vries. O Nick De Vries ganhou o campeonato da Fórmula 2 e agora teve que ir para a Fórmula 2, porque não tinha espaço para ele. Então, você vai vendo que está encavalando o acesso. Então, é preciso assim. Agora, o papel das academias nessa história. Ou elas vão começar a fazer também piloto, não só para a Fórmula 1, ela vai começar a ceder para outras coisas. Ou elas vão reduzir de tamanho, né? Porque você vai vendo que vai chegando ali no limite, tudo bem que é muita quantidade, eles trabalham muito a quantidade. Qual o tipo de futebol, né? Você vai peneirando, vai trabalhando na base com um monte de garoto, vai ali diminuindo, 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 até você chegar em uma quantidade pequena que chega no limite. Mas o grosso, guardado, devido às proporções, é a mesma situação. Então, você está chegando agora no limite, aí você tem bons pilotos que acabam tendo que ir para outras coisas. Você pega o Aylott, que era da Ferrari, foi para a Indy. O Schwarzman também, que é um outro bom piloto, piloto russo, que ali disputou a Fórmula 2 ano passado, ali conseguiu, mas não está parado. Você tem uma série de situações aí que tem que ser revista. O próprio papel das academias e principalmente a questão do acesso dos pilotos jovens. Não só a Fórmula 1, mas também se abrir para outras categorias, como a Fórmula E, o EEC, que também está crescendo muito. Então, como a gente fala, existe vida fora da Fórmula 1, existe vida muito boa fora da Fórmula 1. Então, é uma coisa que tem que ser revista, que é para dar vazão a essa série de pilotos que estão surgindo aí. Tá certo, gente? Então, se você gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal e te convido para ficar aqui com a gente na pista. Tá bom? Um abraço, até mais. Tchau.